Não, você vai precisar do fone. Acredite. Acredite, você vai precisar do fone. Ao contrário. Isso. Left to right, left to right, left to right. Não é tão difícil colocar o fone. Não é tão difícil colocar o fone. Pode o que? Não é tão difícil colocar o fone. Não é tão difícil colocar o fone. Ei, Wissett, como você tá sabendo aí, porra? Tô sabendo de quê? Vá lá, amor. É difícil. Não me dá pra andar. Nossa, cara, tem o seu nome no chat. Tá vendo pra cima. Olha pra média altura, amor. Quê? Não tô vendo nada. Sério? Eu não tô vendo de onde a gente tá vendo a tira. Para! Otávio! Eu não fiz nada demais. Eu só tava diminuindo o mini mapa, caralho. Ei, não reclama. Vai. Vai, você tá viva? Tô viva. Não tem tempo pra se arrumar. Ali na esquerda, na escada, tem um. Na escada, bota o botão direito e mira. Eita, mano, ela chama outra lagartinha no teto, velho. Meu Deus, vou tirar uma parede. Tá, agora, ó, onde é que tem gente aqui? Porque eu não tô vendo ninguém pra atirar. É, parou com essa porra, hein. Que porra? Ario. Hum? O que que ele falou? Nada. Fala aí. Nada. Olha, eu vi um cara. Ali, ali, ali. Desse amigo. Gira, gira, vai. Mexe. Mexe rápido. Trabalha rápido esse braço direito. Que trabalho é rápido aqui, filho? Isso. Ó. Você não vai pra sair. Isso. Aí vira pra direita. Aí. Vamos. Vira pra direita aí, ó. Aí, ó. Bota a mira, bota a mira. Vai, vai, vai. Nossa, eu matei, mano. Eu matei. Eu matei. Botou. Botou o direito. Botou o direito. Botou o direito. Meu Deus. Meu Deus. Meu cara, Padovan, temos um longo caminho pela frente. É, o nome dela é Rayane. Parabéns, Lucas. Você acertou. O nome dela é Paula Tejano. Paula Tejano. Oi. 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 Caralho. O conto abaixo. Amor, bota a mira. A sua direita. Você gostou todo munição antes. Estriguelando o KD. Só que não. Não, Rebelo. Tá errado. Já começou o jogo do Inter Atsuco? Já? Deve acabar umas 8 horas, acho. Ainda meio colorado. Marido, é isso. O Rayane. Você escolhe. Nenhum nem outro. Para. Tira o dom. Que louca. Que cara chato. Para de ficar subindo. Você estava entrapalhando, mano. Eu não sei onde eu estou. Tem uma mulher. Não importa. Por que eu estou agachada? Eu não quero estar agachada. E direita. Direita. Isso. Aqui. Estou escondido. Aqui. Aqui. Bota a mira. Bota a mira. É muito difícil botar a mira. Antes de atirar, bota a mira. Não dá. É fácil. É easy. Antes de atirar, bota a mira. É easy. Você tem cinco dedos na mão. Um você usa para atirar, para clicar. E o outro você usa para clicar no outro pitão. Estão rindo de mim, Otávio. Claro. É o cabeçudo que está rindo? Não sei. Alguém está rindo. Quem está rindo? É o cabeçudo que está rindo. Fala aí. O que eles falaram? Nada. Espera aí, mano. Na sua esquerda, vira. Espera. Isso. Caramba. O pé está três. Que três? Um teclado. Jogar um pacote de vida e recuperar a vida. Aí na frente. Bota a mira. Bota a mira antes de atirar. E aí? Alguém está se matando. Próxima vez eu vou bater minha cabeça mais forte. Eu estou indo para o lado certo. Tá. Essas são as bandeiras, está vendo? Estou vendo bandeira nenhuma. Essas coisas quadradas aqui, ó. Azul e... Isso. Azul é do seu time. Vermelho é do time inimigo. Que bom. Laranja, na verdade. Espera espaço. Boa. Já sabe pular. Ó. Eu já sabia pular, tá? Ó. Não é... Nossa senhora. Para. Para e pensa. Para. Eu estou falando o quê? O povo está rindo de mim. Claro. Claro. Eu também estou rindo. Eu estou rindo de você. Eu estou rindo de você. Simples. Para. Concentra. Você vai apertar primeiro o botão direito. Segurar ele. E depois você vai apertar o botão esquerdo. E você pode segurar à vontade. Mas você tem que apertar o botão direito. Aí. Você tem que estar assim. Aí. Só que daí você vai segurar e vai dar uma puxadinha para baixo. Quer ver? Não. Quando você estiver atirando. Quer ver? Faz o seguinte. Parou aí. Aí, ó. Entrou ali. Entrou ali. Não. Você vai ter que andar agora. Olha para a sua esquerda. Olha para a sua esquerda. Você vai tomar tiro de dólar. Aí. Aí, ó. Isso. Vai, vai, vai. Nossa. Fica aí. Fica aí. Esquerda lá. Calma. Calma. É um botão de cada vez. Calma. Calma. Caralho. Por que que um amigo de ninguém fala nada? Tanto todo mundo quer. Aí só tem no... Aí só tem... Só tem dois amigos, eu acho. Quem que está no teste? O Hell e o Vegas ainda? Falou que é o Snurf. Falou que é o Snurf. Ela acabou o mouse, hein? Desconde. Snurf e o outro eu não vi. Você está aí, Snurf? É o Hell. O outro é o Hell. Snurf é o Hell. É o Hell. Snurf, fala para ela clicar com o botão direito e atirar depois. Que isso, cara. Cada um tem seu estilo de jogo. Cada um tem seu estilo de jogo. Ele me entende. Por isso você é rush igual um cavalo cego, né, porra? Pulando. Igual um louco. Quero ficar aqui, ó. Então ensina o seu jeito, Snurf, para ela. Vai, vai. Sai correndo, sai correndo igual louca. Vai. Vai, isso. Vai. Vira para a esquerda. Isso. Boa, boa. Patiou. Isso. Patiou para a direita agora. É amigo. É amigo aí. Aí é amigo. Pode esquecer. Azulzinho é amigo. Sem azul é inimigo. Vira para a esquerda aqui, ó. Eles vão estar aqui, ó. Isso. Não estou conseguindo mexer aqui. Consegue. Consegue. Isso. Faz assim como mouse. Ali, ó. Olha o Lazy. Ai. Você vai ficar parada num canto. Você vai ficar parada num canto. Você vai ficar parada num canto. Vai apertar o botão direito e vai atirar. Os seus amigos estão quietos. Eles estão rindo interiormente. Olha lá. Interiormente é foda, hein? Interiormente é foda. Isso é filosofia contemporânea. Você é louco que dá uma SR2 para ela, porra. Mal consegue tirar a DR. Nossa. Ai, eu já fiz meio tiro. Não. Você passou no fogo mesmo. Por que que eu estou aqui em algum lugar? Vira para a esquerda aí. Espera, ô. Ai, ó. Já morri já. Então, você faz o seguinte. Só pensa no botão direito e no botão esquerdo, amor. Sério. Só pensa nisso. Quando você vê alguém... Você vê alguém que só faz isso. Eu nunca vejo ninguém. Você vê. Então, olha, presta bastante atenção nos cantos da tela. Usa sua visão periférica. Mulher tem visão periférica pra isso. Aí, ó. Ela tem que parar de virar pra cima também. Ninguém falou nada disso. Outra dica. Ao invés de você deixar... Ai, tá lagando. Tudo bem. Mas eu matei, ó. Não, eu matei. Não, eu matei. Fudeu, clã. Fudeu. Nicolau, o caralho que você vai ajudar ela. Você tá achando o quê? Que é bagunçado assim? Outra dica. Ao invés de você deixar tudo apertado, Dá vários cliques. Rápidos. Se você conseguir. Não, mudou muita coisa. Ó, então treina aqui nessa parede, ó. Não, não quero treinar. Quero jogar. Vou morrer. Ah, já tô morrendo faz tempo. Morrer a mais, morrer a menos. Isso, cara. É o barco do Batman esse aqui, velho. Quem que é você? Que que você quer? Puta que pariu. Sai da frente, Nicolau. Peraí. E 90 for the win. Sai da frente, Nicolau, caralho. Vou te banir do servidor. Pode jogar. Na Nicolau. Meu amigo. E agora eu perdi qualquer coisa. W, S, A e D. Vai, 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 vai. Boa! Eu matei? Boa, matou o caralho. Tom. Corra ali. Jupa, hein, Joy. Ali, olha na esquerda. Tava no headgeist. Tava escondido, ele tava escondido ali. Ele só levantou a cabecinha pra te matar. Ó, isso é o revive. Quando acontecer isso, aparece aquele negócio, você aperta espaço, e aí você sai andando. É igual uma louca. Tem um cara cantando. Tem um cara cantando. Não, já parou, já. É. Ô, Snaf, o que a gente faz, cara? Cara... Snaf, a gente tá precisando montar uma Games Academy, cara. Que oscura, cara. Monta uma Games Academy e tem que escrever. É urgente, cara. Games Academy? É. Games Academy é próprio. A gente tem que criar uma line feminina durando. Porra. Live feminina durando, velho. Line feminina. Bota o Hell nela, né? Isso. Ah, ela tem que jogar nela, com certeza. Concha de bison aqui do Street Fighter, vamos e vamos. Por isso que eu digo que você precisa do fã. Senta o dedo, como é que eu morri, cara? Pra ele te ajudar. Pra saber de onde tá vindo o tiro. Ele te ajuda a identificar. Você é da esquerda, da direita, de trás. Ele te dá a sua noção. Fala pra ela andar sem mirar pra cima, retalha. Ela esquece que o mouse é o molho dela. Eu não sei jogar ainda, por isso que eu miro pra cima. Mas é por isso mesmo. Desce um pouco a mira, desce um pouco. Aí, ó. Desce. A mira tá alta, agora desce um pouco. Eu não sei onde. Isso, tá. Tá certo? Tá um pouco baixo. Só um pouquinho. Marca lá em cima, na esquerda. Isso. Eles vão aparecer nas suas costas agora que seu spawn vai virar. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo pra lá. Isso. Tá tudo nessa direção. Vamos pro outro lado agora. Aí. Tudo pra ir. Tá, tá. Isso daí é um corpo pro amigo. Alguém matou ele. Fica aí. Fica aí. Aperta o texto. Pera aí, rapaz. Ele tá vivo ainda, tá? Que isso, cara. Tem que acabar. Cara, camperando esse último andar da casa. 55 tickets. Que? 55 tickets. Vai acabar. Incrivelmente, a partida que ela tá jogando vai ser bem disputado o round. Não acredito. Isso é demais. Salve pro Pablo. Salve pra você, querido. Vai, ainda tem um. Calma. Aperta R. Eu, eu... Eu apertei. Não, aperta R. Isso. Vai recarregar. E só tinha um tiro. Pô, ele fala que não sabe jogar. Opa! Deu um headchup já de início. Tá dando hitmark já, pessoal. Trabalhar um pouquinho. Esquerda embaixo. Esquerda. Esquerda. Mais um. Embaixo. Você fica falando. Você fica me atrapalhando. Esquerda embaixo. Só ouviu o que eu tô dizendo. Eu falei esquerda. Você olhou pra esquerda. Falei direita. Você olhou pra direita. Eu falei mesmo. Olho pro meio. É da boa. Vem, 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 vem. 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 Retário, manda um salto. GX e FR. Eu não tô ouvindo. A gente tá escutando. A namorada do Retário manda um salto. GX e FR. Mataram ele. Roubaram o seu frag. Ficou lá o roubofrag dela. Nicolau roubou seu frag. Me ama. Fez você morrer. Belo esmaldo. É muita gente falando ao mesmo tempo. Não tô conseguindo entender. Muita gente. Acabou. A gente ganhou? Não. Seu time perdeu. De 40 a 0. Não. Foi disputado. Vem lá. Fala com seus amigos. Agora você fala tchau pra todo mundo. Que agora não tem mais jogo, tá? Você quer que eu rie agora ou depois? Só isso? Não, não é pra rir. Olha, 2 barras 17. Caralho. Tá? Agora eu tenho que recuperar 30 dias de cabelo. Meu Deus pra caralho. Tá bom? Sim, sim. Agora. Vou deitar na cama. Vou começar a galuga, vou começar com o C.S. Vai fervendo a água lá. Não. Não.